A CIDADE NO BRASIL Meu destino não é de ninguém Eu não deixo os meus passos no chão Se você não me entende, não vê Se não me vê, não me entende Não procure saber onde estou Se o meu jeito te surpreende Se o meu corpo virasse sol Minha mente virasse sol Mas só chove, chove Chove, chove Se um dia eu pudesse ver Meu passado unisteiro E fizeram-me parar de chover Nos primeiros erros que vão O meu corpo viraria sol Minha mente viraria Mas só chove, chove Chove, chove O meu corpo viraria Só minha mente viraria Mas só chove, chove 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 Chove